Vamos lá, Fabrício, vamos lá, aí, como é que foi o jogão? O homem do jogo foi o Tita Quem que foi? O Tita, o homem do jogo O homem, devia de ganhar o troféu, o bola O toque, quase, quase Segundo gol, não, segundo gol, ele tocou Quase ele faz aquele gol, quase Não é? Faz isso daí Mas o toque que ele deu Foi, é o, é o, é o cara Segundo gol, é o cara, é o cara O cara já falou, o Delcinho já falou, Delcinho Dois a um, na raça Da raça, isso daí o que que é? Futebol das quintas Futebol das quintas E azulzinho? Azulzinho chegou Chegou, estamos chegando Estamos chegando Fala Dois a menos Dois a menos, é isso daí Fala, Rosianinho Está nervoso? Não, que nervoso Pô, nós tínhamos três a menos Fala dois a menos, porque ele está contando que ele e o Chico não estavam jogando Nós estávamos três a menos, literalmente, Zé Carlos, Didi e Silva Saiu no final Vem cá, Fabrício Fala aí, fala aí, Fabrício Fala É isso daí É isso daí Falou Isso é o que é vó da cinta Eu vou botar daqui a pouco É isso daí Está aqui Legal pra caramba Não tem coisa melhor do que isso daí Hoje é quinta-feira Hoje é quinta-feira Que dia que é hoje? Quinta-feira, dia Quinta-feira, dia Quinze Dia quinze de agosto de dois mil e vinte e quatro O azulzinho ganha de dois a um É isso daí Vamos botar daqui a pouco Que sei Que sei Eu vou botar daqui a pouco Obrigado.